Entrega, galera! E aí, gente! Bom dia! Gente, eu reportei porque eu vi o Ciano matando o preto! Gente, ele está mentindo! Eu juro que não sou eu! Mas foi eu que reportei primeiro! É porque eu não consegui reportar antes! Ele colocou primeiro! Eu não sei em quem eu vou acreditar agora! Se foi o vermelho que reportou, então é o Ciano mesmo! Gente, sempre é o Ciano! Sempre é ele! Ah, bíblia! Eu sofro preconceito só por causa da minha cor! Como assim não era o Ciano? Pobre, coitado! Morreu injustiçado! Eu vou votar em você, vermelho! Só pra você aprender! Não vai mesmo! Gente, votem no vermelho! É o vermelho! É mentira, gente! É mentira dele! Primeiro que ele acusou o Ciano de verdade! Afirmando com toda certeza! Só que não era o Ciano! E agora ele está me seguindo toda hora querendo me matar! Eu vou votar no vermelho, então! Então, gente! O vídeo foi esse! Eu espero que vocês tenham gostado! Mas assim, é porque me deu muito trabalho mesmo! Tanto na capa desse vídeo, quanto no próprio vídeo mesmo! Me deu muito trabalho! Edição, tudo! Me deu muito trabalho mesmo, de verdade! Mas eu espero que vocês deixem pelo menos um like! Que não dura um segundo! E compartilhe pra algum amigo seu esse vídeo! Porque, sério, galera! Me deu muito trabalho mesmo! Então é isso, gente! Um beijão! Tchau! E até o próximo vídeo!